Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Três Anjos Marches. Eu sou o KF e hoje vamos falar um pouquinho sobre Sword Coast Adventurer's Guide ou Guia do Aventureiro da Costa da Espada. Então pessoal, cá estamos aqui novamente para falar de mais um material oficial de D&D da 5ª edição. No caso, o Sword Coast Adventurer's Guide ou Guia do Aventureiro da Costa da Espada. Ficou conhecido também nos Estados Unidos como SCAG pelas siglas, né? S-C... não, S-C-A-G, né? E que em português ficaria uma sigla bem pior ainda, que seria GACI, que eu não sei... Não sei por que essa sigla não, mas só porque teve essa sigla americana, sei lá, vai ter um doido aqui a fazer esse português também. Mas bem, como eu sempre começo, eu sempre pergunto nas minhas resenhas, eu pergunto duas coisas. O que é e é que se presta esse material. Então, esse material específico, o que é e é que se presta. Bom, levando em consideração quando ele foi lançado e tudo mais, né? O D&D estava começando, tinha, como disse, um ano, algo em torno de um ano de lançamento. Esse aqui é um livro-texto de introdução e com, vamos dizer assim, atualização, adaptação dos Reinos Esquecidos, né? As Forgotten Realms, ao D&D, quinta edição. Os Reinos Esquecidos são o cenário, é o cenário, não sei, é o cenário oficial para o D&D, quinta edição. Então, a maior parte das campanhas e todas as coisas são consideradas dentro dos Reinos Esquecidos, com adaptações possíveis para outros cantos que você queira, né? Tipo, o seu mundo próprio ou qualquer coisa assim, tipo Greyhawk ou sei lá o que mais. Pois bem, esse livro, ele é, como eu disse, um livro-texto, com essa versão resumida. Por que um livro-texto? Porque esse livro-texto, eu diferencio ele das campanhas. Por exemplo, a Tumba da Aniquilação, ela é uma campanha que se passa na Península de Schultz. Península de Schultz, que é justamente ao sul da Costa da Espada. E a Península de Schultz, ela é descrita nesse livro, nesse material da campanha, na Tumba da Aniquilação, contando sobre a sua fauna, flora, personagens importantes, história e tal, e tal, e tal, e tal. Mas tem toda aquela aventura, toda aquela campanha ali por trás. Mas aqui você não tem aventura, aqui você tem só material, vamos dizer assim, só texto, sem aventura. Você tem algumas regras alternativas, adaptações de como interpretar classes específicas do jogo no reino e tal, e tal, mas você não tem nenhuma aventura aqui, tá certo? Você não tem o monstro, você não tem, sei lá, você tem as variantes das raças e tal, mas você não tem uma raça nova, nem nada assim, tá certo? Obviamente que todo esse material aqui, ele vai ter um enfoque maior na Costa da Espada, mas ele não é só sobre a Costa da Espada, ele vai tecer comentários sobre a origem, surgimento dos deuses, as guerras, as eras e tal, e tal, dos reinos esquecidos, de uma forma geral também, tá certo? Então não é só a Costa da Espada, mas o enfoque principal acaba sendo a Costa da Espada. Então, assim, o título não ficou, sei lá, muito condizente com o material que você tem aqui não, então seria melhor que seria o Guia do Aventureiro, vamos dizer assim, dos reinos esquecidos, não da Costa da Espada, mas isso é o de menos, né? O que é que se presta a isso aqui? Como eu disse, é uma introdução. Por que que eu acho que ele é dessa forma? Porque eu acho que a quinta edição tava começando, e eu acho que se chegasse qualquer material muito pesado, um livro cheio de regras e tal, talvez assustasse as pessoas. Se a gente comparar ele com o livro da terceira edição, dos reinos, você vê que tem uma diferença, tem uma diferença gritante em material, né? E até mesmo pela forma como ele tá feito, diagramado e tal, você vê que tem uma diferença muito grande. Aqui nesse mais antigo, e nos outros que eu tenho aqui, tipo... Tipo esses aqui, que são da segunda edição, né? Do AD&D, eles são muito mais detalhados do que esse aqui. Ops, o que é esse aqui, né? Mas é porque eu acho que a proposta desse aqui, de certa forma, era uma proposta mais, sei lá, era diferente, né? Então era mais ou menos nesse sentido assim. Então, assim, dentro do que ele se propõe a fazer, ele cumpre, tá certo? Mas eu, às vezes eu, já dando spoiler da minha conclusão, eu fiquei com gostinho de quero mais aqui, depois de ler isso aqui. Quanto ao material, pessoal, a gente segue um padrão muito semelhante... Muito semelhante não, padrão igual, de todos os livros da quinta edição. Capa dura, imagens, impressão muito boa. Eu não observei nenhuma falha grosseira, apesar de ter alguns pequenos detalhezinhos, mas é muito, muito besteira, que não convém nem falar, tá certo? O material, a folha, o papel, tudo de altíssima qualidade. Apesar de que eu tenha observado que os livros impressos pela Galápia, os jogos aqui, né, os traduzidos em português, esse papel tem um brilho um pouco menor do que o papel, vamos dizer assim, das versões americanas, apesar de que eu já também já comentei outras vezes, que eu prefiro com menos brilho. Pra mim, pra leitura e tudo, eu prefiro com menos brilho. É um livro que tem apenas 159 páginas de conteúdo, teria 160, mais uma página de propaganda, mas tirando o índice, aquelas coisas todas, você tem em torno de umas 152 a 153 páginas com conteúdo. Então, não é um livro grande, comparando com o padrão dos outros livros que você tem da quinta edição, que normalmente tem, se não próximo, mais de 200 páginas, né? Então, é um livro fininho, não é aquele livrão, né, livro parrudão, é um livrinho fininho. Talvez até pra justamente, não queria assustar quem tá começando agora. Quanto ao conteúdo, o conteúdo tá bacana, né? Esse livro aqui não foi uma produção exclusiva da Wizards, foi uma parceria da Wizards of the Coast com a Green Rolling Publishing. Então, a Green Rolling já tem uma tradição também no mercado, com vários outros títulos bacanas e tudo mais. E a sensação que a gente tinha nessa época é que a Wizards tava querendo justamente terceirizar essas produções de material. É como se ela talvez não tivesse certeza se o sistema ia emplacar ou não, então ela tava procurando parcerias. E aí, meio que depois de um tempo, eu não sei se ela não gostou desse material, gostou entre aspas, né, assim, não aprovou muito bem ao longo do tempo, se esse material não envelheceu adequadamente, não acompanhou a passagem do tempo, não sei. Mas aí depois eles começaram a produzir os próprios materiais e tal, e aí você vê que mudou algumas coisas, tipo aquela aventura lá da Tia Mate, né, que são dois volumes, ela foi publicada, foi feita pela Cobalt Press e ela não teve uma repercussão tão boa, aquela coisa toda. Então depois eles acabaram puxando de volta esse material pra eles e meio que pararam com essa terceirização de material. Muito bem, mas isso aí é só a história. Mas, então, pra entender que isso aqui não é um livro exclusivo, né, vamos dizer assim, não foi uma parceria da Wizards com a Green Rony. É um material, é... Então tem pessoal dos dois lados aí. Tem vários mapinhas e artes internas que são justamente do... Um... São dos... A cartografia, né, do livro, ele é feito pelo Jared Blando, que é o cara que faz esse livrinho aqui, né, ó. Vamos fazer os mapinhas de mapas e também de cidades, né. Aquela coisa... Tem esses dois livrinhos, né, publicados. E o Mike Schley, que foi o cara que fez as... Os mapas e tal, pra vários produtos oficiais. Então, a cartografia do livro é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo, apesar dela ser simples, ela não ser tão detalhada quanto em outros materiais prévios, mas essa qualidade do conteúdo ficou muito, muito bacaninha. O texto em si também tá bom, né, tem as suas adaptações, porque aquela coisa não teve muito o que inventar. Foi só puxar pros reinos, as nomenclaturas, né, então, nos reinos você tem os elfos do sol, os elfos da lua, da floresta, os elfos, né, aquelas coisas que... Você só fez puxar, né, tipo os anões, anões do escudo, os anões dourados, aquela coisa toda. Que no livro jogador tava como anões da colina, então, ele só disse quais são os nomes, as nomenclaturas, aquela coisa toda. Tem a parte dos alfabetos, alfabeto elfo, alfabeto anão e tudo mais. Como sempre, tem muitas gravuras, tem muitas gravuras bem pertinentes, a qualidade das imagens tá muito boa, principalmente quando você chega nessa parte aqui, que ele vai falar dos deuses, e eles vão botar os símbolos dos deuses, né. Tá muito melhor do que nas outras edições, você tem artes mais, como eu disse, como eu gosto de falar, são pertinentes, são interessantes, são boas de ver. Tem muita imagem bem distribuída ao longo dos textos todos, então, facilita a leitura. É aquele texto padrão em duas colunas, que a gente já viu em outros livros, sempre entremeado com algumas caixas de texto, com algumas coisas importantes, e as tabelas, né. Nesse caso aqui, você tem as tabelas para os deuses, você tem falando também sobre os calendários, sobre os anos, e uma versão resumida da história dos Forgotem, dos reinos esquecidos, certo. Tem muitos, muitos deuses. Vamos falar das cidades principais, né, tipo Baldur's Gate, ó, o mapinha como ficou, bem bacana, né. Você não tem tanto detalhe no mapa, falando aqui é isso, aqui é aquilo, não sei o quê, mas aqui parece um mapa de verdade, né. Esse aqui é do Jared Blander, esse mapa. É bem um padrão dele, que se você tiver comprado o livrinho dele, você vai ver que é assim mesmo. Ó, Waterdeep, né. Tem aqui, ele falando das áreas, dos bairros e tal, e tal, mas você não tem informações específicas, você não tem uma, sei lá, nem escala tem nos mapas, ou qualquer coisa assim, mas sempre com artes muito bonitas, né. É... E o texto também bacana, só pouco, pouca informação. É bastante informação, mas dentro do que eu tô acostumado a receber dos outros materiais, eu achei pouca informação. Mas o bom é porque tá resumido, então pra quem tá começando, ficou bem bacana. E você vai ver que eles apresentam, por exemplo, eles botam aqui, ó, aquele pessoal que tá dos... parecido com as imagens que você tem no livro do jogador. Também tem com relação a algumas coisas, ó, tipo esses bárbaros aqui, certo? Tem miniatura. Eu acho que tem... Desse cara aqui eu acho que tem miniatura, dessa mulher também talvez tenha miniatura. Tipo tem um... Deixa eu ver aqui se eu encontro. Tipo isso aqui, ó. Essa imagem desse elfo tem miniatura muito parecida com esse elfo aqui, entendeu? Então, tem artes muito bacanas, artes muito boas, mas, ó, muito bacana isso aqui, ó. Isso aqui é um Dracolish, dragão vermelho, com os heróis aqui lutando e tudo mais. E tem sempre umas artes muito, muito... Na média, são artes boas, né? Muito boas. O livro, né, um pouquinho, falando um pouquinho do conteúdo em si, ele tem um prefácio, cinco capítulos e um apêndice, que é basicamente, esse apêndice é falando como adaptar ele pra Herber, o Dragonlance, e Greyhawk, essas outras campanhas, assim, obviamente, um genérico inespecífico que pode ser criado por cada Dungeon Master. O capítulo 1 fala sobre os reinos, então vai ter que ser sobre a história dos reinos, os deuses, o calendário, as moedas e tal, e tal, aquela coisa toda. O capítulo 2 vai falar sobre a costa da espada, vai falar de cidades relevantes, a política, o pacto dos lords e todas essas coisinhas assim. O capítulo 3 vai falar sobre as raças, né, então vai falar do anão, do Tiferino, do Dragonborn, né, do Draconato, o anão, o humano, o elfo, o Halfling, o gnoma, aquela corretora, né, aquela patota toda. E o capítulo 4 vai falar sobre as classes. E aí vai falar sobre todas as, se não me engano, são 12 classes, todas as 12 classes fazendo as adaptações. A grande crítica aí ficou ao Ranger e ao Bardo, não lembro, que tiveram poucas coisas novas e tal, as outras classes tiveram várias coisinhas novas e aí se vocês quiserem saber bem, bem, em meio dessas coisas. Fica a dica aí o pessoal da, aquele vídeo do pessoal do Vertente Geek que fala bem bacaninha sobre esse material. O quinto capítulo vai falar sobre os backgrounds, né, falar sobre aquelas coisas de customização do seu personagem, com ideias de, como você dá aquele, né, aquele, eu gosto de falar aquele temperinho especial a mais aí, tá certo? E, obviamente, o apêndice, como eu já falei, é só pra fazer essas adaptações. Então, um livro bem equilibrado, né, como eu disse, apesar de pouco, né, pra quem tá acostumado com material como esse aqui, que você tem a cidade e além, ó, tem domínios dos, dos, magia, dos domínios dos clérigos. E aí você tem um, por exemplo, deixa eu chegar aqui, Vale Profundo, aí ele vai me dar a capital do Vale Profundo, que ele vai te dar, vai te dar a população, o governo, que tipo de governo é, né, uma república com Lorde Eleito, então tem todos esses, precisamos dizer assim, todas essas informações da geografia do local, da demografia, de tudo mais, e um textozinho resumido também, né, porque também é muita coisa, mas, diferente daqui, que isso aqui você não vai encontrar nesse livro, né, então eu senti falta disso aí, nessa questão, eu acho que ele pecou profundamente, ele poderia ter dado muito mais informações como locais, já que ele está se concentrando num local específico, será a coxa espada, então quando ele fosse falar de um local, dá ideias às tavernas, às populações, nome de personagens icônicos, marcantes ou importantes daquele local. Opa, pessoal, só um adendozinho que eu esqueci de gravar, antes da gente entrar para as conclusões, que é o seguinte, a lore e os, sei lá, a história de Forgotten Reims, dos reinos, é muito extensa, muito grande, já desenvolvida, porque já tem algumas décadas, né, de material sendo publicado, então eu vou dar aqui três recomendações para vocês sobre essas coisas. Primeiro que eu queria recomendar é o vídeo, né, do pessoal do Vertente Geek, né, que o Rocha e o Pedro Alcalá falam muito bem sobre esse livro em particular, é um vídeo que já tem alguns anos, mas que é bem, tem aquela dinâmica, aquela didática deles bem peculiar, que é muito boa, e aí eles falam uns detalhes a mais que eu não falei aqui, porque eu acho que é interessante vocês complementarem no vídeo deles, que fala de, das classes e tal, de algumas habilidades e tudo mais, tá certo? Outra coisa muito bacana para quem está interessado na lore e em várias coisas específicas assim, das histórias de Forgotten Realms, é um podcast dos Mestres do Candlekeep, né, e aí eu descobri esse podcast já por acaso há uns, pouco mais de um mês, e estou escutando ele bastante, estou gostando muito, o pessoal também tem, tem gente aqui do Nordeste, tem gente do Rio, tem tal, então bem bacana, um podcast bacana, já estou, sei lá, estou lá no episódio 11, 12, 13, sei lá, que é um podcast de 2019, que começou em 2019, então também já tem bastante material, recomendo muito, o pessoal faz uma pesquisa bem minuciosa e tem uma qualidade também muito boa. Por fim, eu recomendaria um site que também não é novo, mas que é o pessoal da Bahia, não sei exatamente de onde, né, da Bahia, mas é o pessoal dos últimos Dias de Glória, é um site que tinha muito material, eles falavam muito sobre Forgotten Realms, né, desde a época da segunda edição, e eles têm muito material traduzido, eles traduziam por conta própria, com a qualidade também muito boa, então recomendo essas três coisas aí pra vocês, só porque eu tinha esquecido de gravar, então teve que ficar assim, desculpa aí, tá um pouco distoando do ambiente, mas seguem essas três dicas bacanas aí pra vocês, beleza? Segue aí então agora com a nossa conclusão, valeu! Então pessoal, pra concluir, nós temos um livro que tem uma qualidade gráfica e tal, muito boa, como se era de esperar, não sei como vão ficar os finalmentes dele, uma vez que ele, esteja pronto e vai ser vendido aqui no Brasil, mas se for seguir o padrão do que já foi feito, vai ficar muito bom, em termos de tradução, qualidade do texto, da tradução, a qualidade também do material gráfico, impresso, material físico, aquela coisa toda. O preço atual que ele tá na Amazon, tá tipo, não sei de cabeça não, mas tá pra lá de 200 reais, eu acho muito caro, certo? Eu tava conversando com o pessoal aí, com o Vinícius, com o Senó, cara, os preços estão ficando quase que proibitivos, é dólar e tal, essas coisas, beleza, eu entendo, tem muita coisa envolvida, se quiserem, seria um tema pra vocês discutirem, talvez numa live, alguma coisa, o Vinícius tá bem inteirado por esses assuntos, mas é assim, é difícil, até na situação que a gente tá passando agora, chegar e dizer assim, vá lá, compre, use o nosso link afiliado, cara, tá caro, não tá fácil, então eu não tenho como dizer pra você que vale a pena, custo, benefício, vai ser uma coisa muito pessoal, principalmente em virtude do momento que a gente tava passando, então assim, eu compraria, você venceria, eu compraria, eu me organizaria, eu faria o sacrifício de comprar, porque eu sou meu doido, pelo colecionismo que eu quero ter, porque eu gosto de ver, não necessariamente eu leria de cabo a rabo esse livro, mas eu gosto, como eu tenho, eu gostaria de estar com ele aqui na minha coleção, porém esse não é o material perfeito, como a gente falou, preço já é uma coisa meio estranha, então daí já não é perfeito, a quantidade de material que ele vai te entregar também é um pouco abaixo do que eu esperaria, do que eu gostaria de receber, tá certo? Mas, de novo, pra quem tá começando, pra quem não conhece absolutamente nada e quer ter uma visão geral, pra daí você entrar em coisas mais específicas e, tipo assim, ser realmente a sua porta de entrada pros reinos, beleza, isso vai servir, vai dar de cada pessoa ver se compensa pra si. A gente tem muito material falando disso aqui, não especificamente desse livro, mas de todos os assuntos que ele aborda e outros mais, em vários outros vídeos de vários outros canais em inglês, em português, em podcast, em sites mesmo, sem ser só o vídeo, e, obviamente, tem o que pede aí que tem uma ruma de coisa, inclusive citando bibliografia no final pra você depois, ah, eu quero me, sei lá, me aprofundar mais nisso aí, você pode procurar aquele livro específico, até talvez buscando um livro em PDF, tem como comprar um livro em PDF que talvez seja mais barato, ainda que um dólar caro, seja mais barato do que isso aqui. provavelmente vai ser em inglês também, mas sai, sai, sai como alguma alternativa. Eu falo tudo isso por quê? Porque esse aqui é o livro básico da terceira edição, o livro básico da segunda edição, eu não encontrei, tá aqui em casa, mas eu não sei onde é que tá, vai estar lá no outro canto. Mas, ó, a grossura dele, né? Como eu falei, ó a grossura desse outro aqui, ele é bem mais fino, entendeu? E esse aqui tem muito mais detalhes, muito mais informações, principalmente pra mim, que sou doido e quero ler, às vezes nem vou usar. Então, assim, ah, tem um bocado de informação inútil, né? Mas que pode ser útil em algum momento. E os reinos, pessoal, tem muita coisa aí. Tirando esse livro, esses aqui são os livros que eu tenho, fora os outros que ainda existem, só da terceira edição. Esse aqui é um livro da quarta edição, que é só um guia introdutório que seguia, seguia, o mesmo padrão do da quinta edição. É um livrinho mais fininho, mais tal e tal, mas que é bem voltado pra jogadores. É aquela coisa, isso aqui talvez seja até interessante ter, eu usaria ele talvez numa campanha, como da seguinte forma. Ó, pessoal, esse aqui são informações que vocês conseguiram. Tipo, a pessoa é humano e não tem, mora num, sei lá, num local lá que não tem tanto contato com anões. E aí ele começa a ver os anões e tal e tal, e ele começa a escutar fofocas. Aí você vai e puxa daqui, ah, fofocas que a pessoa escutou sobre os anões, aí mostra a foto dos anões, mostra a foto de um castelo, mostra não sei o que, aquela coisa toda. Ou talvez isso aqui seja o lore comum que as pessoas têm. E aí, o que eu faria? Eu faria no meu mundo. Eu mudaria alguns detalhes. Então, ele diz assim, ah, os anões são assim, assim, assados, eles são rabugentes. E aí eles não são tão rabugentes. talvez apenas os que são comerciantes, sejam mais rabugentes, porque como eles são mais, não gostam tanto da pinxincha e tal e tal, aí eles ficam, são mais zangados, sei lá, são detalhes, aquela coisa mesmo do preconceito, né, das populações, que não tinham difusão tão grande de informações, aquela coisa toda. Então, assim, dá pra fazer muita coisa com isso? Dá. Agora, vai de cada um saber se compensa ou não o preço. desculpa aí o o devaneio aí, sei lá como é. Mas é assim, Forgotten Realms, né, Os Reinos Esquecidos, é um showdown meu dentro do D&D. Eu me apaixonei por ele quando eu comprei aqueles, eram os kits que tinham da Abril Jovem, que a gente comprava em banca de revista, banca de jornal. Na época do AD&D, eu comprei e tal, e eu havia aquele material. Eu fiquei fascinado, né, vendo esses livros aqui, né, Os Reinos Esquecidos, com material bem diferente, não era capa dura. Olha os mapas aqui, ó, do Vale das Sombras e tal. Cara, eu fiquei fã, fiquei encantado com isso aqui, eu era, sei lá, adolescente, aquela coisa toda. E depois, eu conheci Under Mountain, né, que é a maior, maior dungeon do mundo, lá do D&D e tal. Então, assim, é um showdown muito bacana que eu tenho com ele, é um, sei lá, é um local que eu gosto muito de fantasiar, de ler, de, como diz o povo assim, de passear lá dentro e tal. Até se vocês quiserem um dia, a gente conversa sobre isso aí mais. Mas, assim, então, assim, o Skag, pra mim, como eu disse, eu vou ter pelo colecionismo, porque eu gosto, porque é o meu showdown, dentro do meu showdown, entendeu? Dentro do D&D, é aquele showdown especial que eu tenho. Muito mais do que Ravenloft, do que Dragonlance, ou de Eberron, e todas aquelas outras coisas. é, mas pra quem não é maluco e nem eu, talvez, não seja a melhor coisa do mundo, né? É chato falar isso, porque a gente quer incentivar o RPG nacional, a tradução, o comércio dessas coisas, pra justamente estimular essas empresas a buscarem materiais novos pra trazer pro Brasil, mas aquela coisa, como eu disse, eu não sei a relevância disso, né? pra quem vai jogar. Talvez não seja a melhor coisa. Talvez seja melhor comprar a tumba da aniquilação do que esse aqui. A menos, obviamente, que venha com preço interessante. Se esse livro for duzentos e tantos reais, eu acho que não vale tanto a pena. Se bem que os livros que estão vindo traduzidos pela Galápios, eles estão saindo mais baratos aqui do que os livros originais importados. Então, eu tenho a esperança de que esse livro saia um pouco mais baratinho, mas ainda assim, se vier, sei lá, cento e cinquenta reais, vai ser um público bem seleto que vai poder dar cento e cinquenta reais num livrinho de RPG desse livro. Ainda mais desse porte aqui. Pois bem, pessoal, é isso aí. Eu sei que ficou uma coisa assim, meio negativa, peço desculpa se alguém ficou chateado com isso, mas é porque eu acho que eu tenho que ter muito cuidado quando eu recomendo uma coisa e dizer que eu gosto só porque eu gosto e porque eu gosto vale a pena, é complicado. Eu acho que cada um tem que pensar, ponderar e ver com calma isso aí, tá certo? Mas de toda forma, quem quiser os links, aquela coisa, tá aqui embaixo, quem puder comprar via o link, ajuda a gente muito, a gente agradece muito, muito obrigado mesmo. Quem não puder, não tem problema. é, como sempre, agradecemos demais a audiência de vocês, a paciência de escutar a gente falar as nossas argineiras aqui. Espero sempre rever-nos no próximo vídeo e quero também dizer ao pessoal que se cuide, situação não tá fácil pra ninguém, a doença tá comendo solta ainda, então pessoal, se cuida, tenta não fazer besteira, tenta não sair de casa, porque eu quero ver o pessoal aí feliz, vivo e jogando RPG. Beleza? Foi boa? Mais uma vez, muito obrigado, espero rever-nos novamente, um abraço muito grande e saúde a todos. A CIDADE NO BRASIL